Fala galera, tô fazendo esse vídeo hoje pra lançar uma nova playlist no meu canal chamada Sai do Óbvio Que é o que? Deixa eu te explicar Eu tava com um grupo de amigos meus e eles falaram Pô Tiago, você faz um monte de vídeo de música pra internet, mas você nunca mostra pras pessoas o que você faz além da música Cara, e se tem uma coisa que eu curto muito fazer é experimentar esportes que eu nunca fiz antes E eu já fiz vários, só que eu nunca filmei E o que eu vou fazer agora é toda semana eu vou mostrar aqui no canal um esporte diferente que eu curti muito fazer Eu vou pegar os que eu mais curti e vou postar aqui no canal Eu espero agora estar mandando uma ideia pra vocês saírem do óbvio O de hoje é o wakeboard, tá aí as imagens pra vocês, se liga aí Pode ser que hoje seja muito cedo pra recomeçar Mas amanhã no cedo o sol venha me preocupar a me perguntar Sobre nós dois, sobre eu e um outro alguém É preciso mudar porque não está tudo bem Mas pode ser que hoje seja muito cedo pra recomeçar Mas amanhã no cedo o sol venha me preocupar a me perguntar Sobre nós dois, sobre eu e um outro alguém É preciso mudar porque não está tudo bem Fugiu do escuro, tentando te encontrar Procurando um rumo, encontrei no seu olhar Mas pode ser que hoje seja muito cedo pra recomeçar Mas amanhã no cedo o sol venha me preocupar a me perguntar Sobre nós dois, sobre eu e um outro alguém É preciso mudar porque não está tudo bem Fugiu do escuro, tentando te encontrar Procurando um rumo, encontrei no seu olhar É isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido E vamos sair do óbvio, valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau